Eeeh, bom dia! É, não foi uma caminhada. Não contou ainda. Oi, Oliver, aqui. Aqui. Isso é um contou. Olha. Olha o tambor. Olha o tambor, olha o tambor. Olha, olha aqui. Está com a pelota grande, olha. Está com a pelota grande. Olha. 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 Olha o por cima. Epa, epa. Naninhos de la mamãe. No reloj de la mamãe. Este é de alimento. Isso é de uso. Isso pode jogar, sim. Tá dando Passinhos Que neném mais Olha que neném bonito Mordeu a barriga da mamãe Quis voltar pra mamãe